Meu nome é Ada Mônica Santos Brito. O eixo que eu me inscrevi foi o 8, tecnologia, mídias e educação. O título do artigo é o uso do smartphone como mediador de conteúdo pedagógico. As tecnologias móveis, quando elas são mediadas pelos professores, elas potencializam as aprendizagens. E isso é unânime entre os autores. Santa Ela, Braga, Mercado, Edméa Santos. São alguns dos autores que me referendam a aprendizagens mediadas pelas tecnologias. A LDB, de 1996, as diretrizes curriculares nacionais, de 2006, aborda, no que trata do ensino superior, no curso de pedagogia, a aborda sobre o uso da tecnologia que os professores podem usar na presencial ou na educação à distância, na educação remota. E a BNCC de 2020 traz as competências, entre as competências da cultura digital, que é específica na formação, na preparação para a educação básica, nas competências do protagonismo, na competência do aluno com a visão crítica, o aluno reflexivo, o aluno para a educação do século XXI. Nesse sentido, a pergunta que nós fazemos, que é como mediar, como os professores do curso de licenciatura mediam aprendizagens com uso de tecnologia? O LOCUS da pesquisa é o campus 8 da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Pública, que atende toda a região, do estado de Sergipe, do interior de Sergipe, do interior da Bahia, do interior de Pernambuco. Alunos que são alunos de populações tradicionais, filhos de pescadores, quilombolas, a pesquisa dessa região circunvizinha aqui, onde nós estamos. A metodologia utilizada foi a metodologia do estudo de caso, porque retratar um local específico, que é a universidade, os alunos da universidade, o curso de licenciatura, e também é a pesquisa qualitativa, descritiva, conforme GIO nós utilizamos. Os cursos da universidade, do campus 8, eles são de Direito, de Arqueologia, de Liceia, Matemática, Engenharia de Pesca e Direito. Nós vamos focar apenas nos cursos de licenciatura. Então, são 711 professores ao todo, sendo que para os cursos de licenciatura, são 243 professores e alunos. Nós pegamos uma pequena amostra do quantitativo de alunos, que nós fizemos 3 alunos de Pedagogia, um aluno de Biologia e um aluno de Matemática. Por que Pedagogia mais 3 alunos? Pois entendemos que esses alunos do curso de licenciatura, da educação, ou da formação inicial de Pedagogia, por eles trabalharem diretamente com a educação básica. A pesquisa, então, se ampliou com os alunos de Pedagogia, pegando um aluno do segundo período, um aluno do sétimo, um aluno do oitavo. O aluno de Matemática do sétimo período e o aluno de Biologia também. Bem, aos alunos foi feita a pergunta se os professores solicitavam atividades pedagógicas com o smartphone. Responderam, na sua maioria dos alunos, que o que os professores pediam era pesquisa, pesquisa, pesquisa em livros, pesquisa para artigos, leituras para pesquisar, para ampliar a bibliografia para os seminários, para os trabalhos, as atividades avaliativas, simulação das avaliações. Foi o que eles colocaram. Depois foi perguntado como viam a relação do uso do smartphone como mediador de aprendizagem. Eles colocaram que viam de uma forma que ampliava o conhecimento deles através da pesquisa, que podiam trazer conteúdo que eles acreditavam que o uso da tecnologia na sala de aula como mediador pedagógico podiam trazer conteúdos atuais para pesquisar na sala de aula, para fazer atividades, trabalhos que eles pudessem depois fazer publicação no Facebook, nas redes sociais. Mas o que foi observado no geral, tendo como resultado da pesquisa, foi que era mais feito mesmo nas atividades que os professores utilizavam era para pesquisa, pesquisa na internet. Disso se concluem as considerações no artigo onde se coloca que os professores precisam fazer uma reavaliação da sua prática pedagógica nesse sentido, diante de que só estão restringindo, se limitando à utilização para as questões de pesquisa, enquanto que essas ferramentas têm uma possibilidade muito mais ampla do que apenas se limitar à pesquisa científica, a pesquisa para seminário, a pesquisa em livros e para artigos. E o que se coloca também é que, apesar disso, outras questões também interferem nesse processo, dessa ampliação, que é a questão mais das políticas públicas, que é o acesso à internet, que ainda é precário, a questão também dos cursos para os professores. Muitos professores não sabem utilizar, não lidam bem com isso, com a tecnologia. E ainda as resistências, todas essas questões que ainda se colocam para que ocorra. Então, em relação à fundamentação teórica, a gente coloca os autores, que é Santos, Braga, Silva, Mercado, Santaella. Santaella traz uma abordagem sobre a tecnologia móvel ubíqua, Braga traz uma contribuição imensa para propostas, para a prática pedagógica, através de estudos de caso, de como se pode fazer esse letramento digital. Mercado traz essa contribuição para a formação do professor pedagogo, com a utilização da tecnologia, todos com o objetivo de preparar o aluno para que ele possa se desempenhar melhor na nossa sociedade da informação e do conhecimento, que hoje é mais urgente, é a questão de como lidar perante os desafios que a sociedade nos coloca no século XXI. Obrigada.